Inclusive, eu tive o meu último trabalho, a minha última novela foi Amor à Vida, do Walsir Carrasco, em 2014, lá se vão 10 anos. E ali, em seguida, ao acabar a novela, eu fui talvez um dos primeiros do barco a ser desligado da Rede Globo. Acabou o Amor à Vida, a Globo não quis mais continuar o vínculo comigo, e ali foi a pior coisa que aconteceu para mim e foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Paradoxal é falar isso, mas acho que vocês dois me entendem o que eu estou falando. Mas vamos ver, conta melhor isso aí, por quê? Você não esperava, mas por que foi um alívio? É, não esperava. Em 2014, eu estava com 44 anos de idade, eu me imaginava seguindo o trilhar, o caminho de um Tony Ramos, de um Tarcísio Meira, eu imaginava que eu pudesse fazer mais novelas, inclusive, as coisas não tem nenhum, tem todo um entendimento como empresa do que eles fizeram, não está tudo certo, não tem nenhuma... Questão financeira, não é? Não tem... Sim, com certeza, eu era um dos maiores salários da Globo na época, eles estavam começando a cortar custo e eu fui o primeiro. Tanto é que em 2017, olha como é que são as coisas. O Paulo Silvestrini, que é um dos diretores da Globo, também não sei se ele continua lá, ele me fez um convite muito peculiar, que foi o meu último realmente... Amor à Vida foi a minha última novela, mas o meu último trabalho na Globo foi em Malhação. É, eu me lembro de você em Malhação, me lembro. Eu fiz... Meu Deus, estou me dando branco agora, mas o Karl Hambúrguer, foi o primeiro trabalho do Karl Hambúrguer, que vinha da TV Cultura, que ele sabe muito bem escrever para jovens. E quando eu fui chamado para fazer Malhação, eu aceitei como obra certa, né? E é engraçado porque eu me lembro que a minha mãe me disse, meu filho, você realmente, tudo que você toca vira ouro. Por quê? Porque eu fiz Malhação e Malhação eu acabei fazendo, supostamente Malhação na época era como descer um degrau de quem fez tantas novelas de sucesso fazer Malhação. É como se, teoricamente, estivesse baixando a patente, vamos dizer assim, de comandante para soldado, alguma coisa assim, né? Na cabeça das pessoas. Mas aí a minha mãe falou assim, meu filho, como você tem estrela? Porque tudo isso pode dizer que a Malhação que eu fiz ganhou o Emmy Internacional. Caramba! Midas mesmo. Foi a única Malhação. Tinha um tratamento diferenciado, não era aquela coisa chapada de câmera de geral e corta e câmera lateral, as duas laterais de geral. Não, foi a primeira Malhação que teve um tratamento de cinema e foi um personagem sensacional que eu fiz. Viva a diferença o nome de Malhação. Viva a diferença. E ganhou o prêmio Emmy Internacional. Fiquei muito lisonjeado e foi um personagem sensacional que eu fiz. Eu era diretor de uma escola, pai de uma das crianças, completamente malvado, era o vilão da história. É uma delícia fazer vilão. E em 2017 foi o meu último trabalho na Rede Globo. Marcelo, você tocou num ponto... E é isso, minha trajetória... Até logo, foi isso que eu falei. Até logo. Não, até logo não. Você mantém aí que a gente quer saber mais coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.